Pra você vir pra cá, tem também quatro coisas que eu gosto de falar. Primeiro, você ter a certeza. Qual que é a oportunidade? Tem que ter a certeza que você quer. Porque se você, meio que quiser, você meio que vai conseguir e não vai dar certo. Então, você tem que ter a certeza que você vai vir pra cá. Tem que ter um preparo. Não digo nem só curricular, mas um preparo geral pra você vir pra oportunidade. Acho que tem que ter contatos estratégicos e tem que ter a sorte, né? Que seria a oportunidade de você pegar na hora certa. Então, se eu não tivesse conhecido meu professor daqui e não tivesse despreparado, não teria passado a oportunidade de estar precisando de alguém pra vir pra cá. Então, acho que tudo se conecta no final. O professor de Harvard falava que a gente tinha que estar com as anteninhas ligadas aqui, porque às vezes a oportunidade passa e a gente nem vê porque tá despreparado, né? Então, acho que a importância da preparação é porque você enxerga as oportunidades que outras pessoas não enxergam, né?